Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre caixinhas da Look Fantastic Hoje temos um vídeo um bocadinho diferente Normalmente eu faço aqui as unboxings mensais da caixinha do Look Fantastic Hoje eu vou-vos mostrar uma caixinha também da Look Fantastic Mas uma caixinha especial, não a mensal, a outra A Look Fantastic quis-me mandar esta caixinha especial que eles fizeram com a Ilha Máscoa E eu publiquei uma foto no meu Instagram a perguntar se vocês queriam um unboxing Para vos mostrar o que é que veio nesta caixinha O valor, se vale a pena, se não vale E houve muita gente que disse que sim Portanto, hoje eu vou-vos mostrar esta caixinha Da Look Fantastic em colaboração com a marca Ilha Máscoa E vou-vos mostrar o que é que vem cá dentro E os valores das coisas, se vale a pena ou se não vale Por isso vamos começar Ora então, tal como vos mostrei, esta caixinha é toda preta E é só, obviamente, uma colaboração com a Ilha Máscoa Portanto, obviamente, todos os produtos que cá vêm são da Ilha Máscoa A Ilha Máscoa é uma marca muito boa porque é cruelty free e é vegan Portanto, é ótimo e é maquilhagem profissional Nesse aspecto, este por acaso é uma marca que já tem alguns produtos já ativantes E já tem E é uma marca bastante boa Anyways, pronto Assim que abrimos a caixa, ela tem sempre, como sempre, esta frasinha Neste caso, diz um pouco sobre a marca Dizem British Cruelty Free Beauty Brand Portanto, uma marca britânica cruelty free Profissional de maquilhagem com criatividade e expressão no seu máximo E temos, claro, a revistinha Isto está exatamente igual a todas as caixinhas mensais Só que neste caso fala especificamente de cada produto que vem nesta Para que é que serve, etc, etc Pronto, abri a caixinha E esta caixa, eu esqueci de dizer no início do vídeo Esta caixa, ao contrário das caixas mensais que são 20€ Esta aqui, creio que custa 39,95€ Portanto, é um valor um bocadinho mais elevado Mas também, pelo que eu estou a ver Também traz, em termos de valores, vá, mais elevado Anyways, quando abrimos a caixa Tem assim, estes produtos E traz então, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos E eu vou começar por vos mostrar Tendo em conta que eu já recebi esta caixinha há uns dias Eu vou vos mostrar, assim, os full size Porque nós temos 3 full size Portanto, 3 de tamanho inteiro E 3 de tamanho deluxe, vá, a amostra deluxe Em termos de tamanho inteiro Temos um pincel, que é este aqui Que vem dentro desta pauta normal de pincéis E este é o Fine Liner Brush Portanto, é um pincel de eyeliner É o pincel de tamanho inteiro, ok? Mas é daqueles que a tampa, portanto, unde-se cá em baixo Para dar o tamanho de um pincel E é aqueles, assim, pontiagudos muito fininhos Que eu gosto muito para o eyeliner Pronto, este é da Elamasca Por acaso, pincéis da Elamasca é o meu primeiro Ainda não experimentei, sou-se sincera Mas eles são uma marca com bastante qualidade Portanto, é bom termos aqui um pincel de full size Temos também, em termos de produtos grandes Mais dois, temos um batom E eu destes já tive um Que, por acaso, quando eu fiz o meu vídeo Da Dick Clutter, eu livrei-me do meu que tinha No entanto, era uma gama diferente Os que eu tinha eram os matte Por acaso, estes também são os matte Mas não é a mesma gama Os outros não eram anti-matter E tinha um alaranjado coral matte Que era super desconfortável E eu acabei por o dark E, portanto, se viram o meu vídeo de Dick Clutter Viram que eu livrei-me desse batom Mas eu já tive batom de Elamasca antes No entanto, eu acho que também pode ter um bocado a ver com a cor Este também é full size E são assim os batons São todos pretos Assim quadrados Tem um símbolo cá em cima E esta cor é a cor Bang E estes são os anti-matter lipstick Que calculo eu que sejam matte Esta é uma cor muito mais usável Do que a cor que eu tinha É um nude No entanto, eu tenho que experimentar Para ver se não é tão seco Como a outra que eu tinha Porque o que eu tinha era extremamente seco Este aqui Extremamente pigmentado E em termos de cremosidade Não me parece nada mal Parece-me super cremoso É uma questão de experimentar Eu, por acaso, era uma cor que ficava bem Com este look que eu tenho hoje Portanto, se fosse um bocadinho mais inteligente do que sou Poderia ter usado este batom no vídeo Podia-vos dizer já se é tão seco como o outro ou não No entanto, perguntei-me nos comentários Ou eu posso deixar um comentário E dizer o que é que achei Sobre os produtos que experimentei Portanto, o batom é também full size E é na cor Bank Que é este rosa Temos, por fim, outro full size Por acaso, eu acho que este não é full size Mas é quase Este é o Precision Gel Liner O eyeliner deles é muito Já ouvi falar muitas vezes aqui no YouTube Por ser ótimo Super preto e super matte E muito fácil de usar No entanto, eu acho que o grande Não é 3 gramas Eu acho que é 5 Mas por 2 gramas Ou mililitros, vá Mas acho que por 2 mililitros É quase full size, não é? Portanto, este é assim em pote E é o Precision Gel Liner E este é no tom Infinity Infinity Que é preto Pronto, vem assim num pote de vidro Como sempre E depois, se abrirmos a tampa Traz o eyeliner super preto Que, suponho eu Que mandaram o pincel da Alana Para usar com esta fórmula Por acaso, em termos de fórmulas em gel O que eu prefiro realmente utilizar É mesmo pincéis assim Fininhos e não tanto os angulares Quando é líquido Eu prefiro usar o angular Quando é assim em gel Eu prefiro aqueles fininhos Fininhos como este que vai Portanto, este aqui não é full size Mas é quase Eu vou considerar que este é um full size Tendo em conta que os alanas Normalmente andam entre os 3 mililitros E os 5 mililitros Depois, para finalizar Temos outros 3 produtos Que não são tamanho inteiro São tamanho de amostra Mas tamanho deluxe Dois deles Nós, quem, por exemplo Já tem comprado as caixinhas Da Duque Fantástico mensalmente Já viu estes produtos antes O primeiro é outro Hidravele Isto é exatamente igual a um Que já vem numa caixinha mensal Há algum tempo atrás O Hidravele é um produto que eu adoro Eu já gastei o meu outro mini todo E já anda há que séculos Para comprar o grande Mas quando eu digo há que séculos É mesmo há que séculos E ainda não comprei Pronto, eu este vou gastá-lo no instante Este produto é fabuloso Isto é um primer Tipo em gel Mas super hidratante É quase como se fosse um gel hidratante Para dar conforto É uma pele muito seca Deixa a pele super plump Super preparada para a base E faz com que aguente mais tempo Este pronto, está a estar É um tamanho bem pequeno Isto é 7 mililitros Mas é um produto que eu adoro Eventualmente eu vou ter que comprar o grande Porque o outro que vem na caixinha da Look Fantastic Eu gostei no instante Este não vou gastar no instante E eventualmente eu vou ter que Isto é um produto que é fabuloso da marca E que eu vou ter que investir eventualmente Mas pronto Fico satisfeita por ter um bocadinho Para me aguentar mais um bocadinho de tempo E outro que também já vimos Numa caixinha da Look Fantastic Não na mesma em que saiu o Hidravele Mas noutra Foi este que o meu ainda não está a gasto Porque eu por acaso Acho que nunca mais o li toquei Mas é um produto bom Não é de ser mau É mesmo porque como é em creme Ou em gel neste caso Não é uma fórmula que eu uso tanto no dia a dia Porque acaba por demorar mais tempo Porque tem que se espalhar com uma Beauty Blender Etc Eu prefiro usar no dia a dia Para ser mais rápido Prefiro usar pós Mas pronto Eu ainda tenho outros Portanto eu este vou dar a uma amiga minha Que é a Catarina Que vocês até já viram aqui no canal Vou-lhe dar isto Mas isto é o Gel Sculpt E é aquele stick de gel Para esculpir o rosto Tipo a fazer contour Pronto Lá está Quem recebeu na caixinha da Look Fantastic Sabe que este produto é fixe É muito escuro E eu na altura em que saio na Look Fantastic Eu mostrei-vos a cor dele Que é assim tipo Parece preto E é assustador Mas depois quando o aplicamos Ele é meio sheer E super fácil de aplicar Parece que é uma textura tipo creme Mas é mais em gel É um produto fixe Este aqui por acaso Eu creio que isto não é tamanho grande Se bem que estes produtos Tipo sticks Nunca costumam ser muito grandes No entanto Eu acho que este não é grande Porque este é de 4mg Ou 4g É capaz de ser tipo Metade do tamanho full size Anyways Este é no tom silhuete É exatamente igual Ao que nos chegue Numa caixinha da Look Fantastic Há uns meses atrás E por fim Temos uma mini máscara de pestanas Esta é Creio eu A única máscara de pestanas Que eles têm na marca E é a Ilamaska Mascara Normal E é no tom raven Que é preto E esta eu creio que é a única Que eles fazem Pronto Este é aquele tamanho Deluxe Que nós estamos habituados A ver em todo o lado Pronto Bons para andar na carteira Mas não são gigantes A escova É daquele tipo de escovas Tipo De pelo Não é de borracha É de pelo Mas tem muitos pelinhos Portanto isto É capaz de dar bastante volume Agora eu estou aqui a ver a cor E eu estou na dúvida Se isto é preto ou não Eu acho que sim Eu acho que isto é preto Eu às vezes Dependendo de como me bate a luz Eu às vezes fico na dúvida Se isto é preto ou não Mas eu acho que sim Esta também Vou experimentar Aliás Eu vou-me certificar Que experimento estes produtos todos E depois deixo um comentário Embaixo na zona dos comentários Ou até posso deixar na caixa de descrição A dizer o que é que achei Mas pronto É isto o vídeo São estes os 6 produtos Que vêm na caixa No geral É assim É sem dúvida Uma caixa bem mais cara Do que as que nós estamos habituados As mensais Costumam ser 20€ Esta é o dobro No entanto Temos 3 produtos full size Não que as mensais Não tenham full size Se bem que a de janeiro E a de fevereiro Deixaram cada a desejar Mas pronto No geral Nós até não nos podemos queixar Porque nas caixinhas mensais Costumamos ter produtos full size E produtos deluxe No entanto Tendo em conta Que isto é uma marca cruelty free É uma marca que acaba por ser Os preços da Illamasca São preços high end Ok? São preços caros Não é uma marca tipo Preços de drugstore Não nos dá um mau valor de todos Os batons que eu Acho que me lembro São tipo 20 e tal euros Cada um O pincel Deve andar também nos seus 20 euros E o eyeliner também deve andar nos 20 euros E portanto Só com os 3 produtos full size Já excedemos o valor da caixa Porque 20, 20, 20 dá 60 A caixa são 40 Mais os minis Acho que apesar de tudo É um bocado puxado para uma caixinha Mas acho que apesar de tudo Compensa se realmente quisermos experimentar coisas da marca E para as pessoas desse lado Que são Pronto Pessoas que gostam de coisas cruelty free E vegan Este é uma caixinha muito boa E são produtos bons É uma marca realmente boa De maquilhagem profissional Que faz produtos de alta qualidade E eu gostei muito da caixinha Acho que vale a pena Portanto é este vídeo Espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Para compartilhar o canal E até ao próximo vídeo